Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. A TV Saúde Quanto é o nosso programa semanal, onde eu respondo perguntas. Estou muito feliz com a interação, com o engajamento das pessoas, a curiosidade das pessoas, muitas perguntas legais. Então, esse programa é exatamente para tirar suas dúvidas. Eu peço que você, se você quer saber sobre neurociência, sobre física quântica, lei da atração, epigenética, saúde integral, alimentos orgânicos, empoderamento pessoal, como cocriar a sua realidade, você está no lugar certo. E eu peço a você que compartilhe o nosso canal. É um canal totalmente voltado para o bem, para contribuir para que as pessoas evoluam, para que as pessoas se empoderem, para que as pessoas se entusiasmem pela vida. E as pessoas saiam da dependência química dos medicamentos. Estou muito feliz também com a quantidade de pessoas que têm buscado novos caminhos, que têm confiado, que têm buscado a alimentação natural, alimentação orgânica, se despedindo dos medicamentos químicos, dando um novo sentido para a sua vida. Então, se você é uma dessas pessoas, eu convido você a curtir também o nosso canal. Lembre que é sempre importante e faça isso de coração. Faça isso como gratidão. Quando você recebe um conteúdo bom, seja no meu canal ou qualquer um, expresse a sua gratidão, porque o fluxo da vida, da prosperidade é isso aí. Dá a receber, atribuir. O seu curtir leva a mais pessoas a assistir o conteúdo. E esse conteúdo é um conteúdo do bem, que certamente vai contribuir para o bem, para que muitas pessoas possam acessar o que melhor tem delas. E a pergunta de hoje, eu vou responder, deixa eu ver aqui o nome da pessoa, eu vou fazer, é uma pergunta sobre alimentos orgânicos, da Letícia Osório, eu fiz um entrevistado recentemente, que falei sobre alimentação orgânica, que veio uma enxurrada de perguntas, pedindo mais detalhes sobre os orgânicos. Isso é uma coisa tão importante para a nossa vida, tão transformadora, tão curativa, não só para a nossa vida, mas para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso planeta, que eu resolvi falar especificamente dos orgânicos hoje, respondendo a Letícia Osório, ela é lá de Curitiba. Então ela diz, sou sua fã, sou fisioterapeuta, moro em Curitiba, minha vida é muito corrida. Dá mais dicas de alimentos orgânicos no dia a dia, exemplos de alimentação mais saudável. Acabo comendo coisas industrializadas e sempre correndo. Estou tentando auto-melhorar. Obrigada. Obrigado pela sua pergunta, Letícia. Então, gente, é o seguinte, muita gente não entende bem a questão dos orgânicos, porque, na verdade, eu considero os orgânicos um estilo de vida. Do novo ser humano, preocupado com as futuras gerações. Então eu pergunto, você está preocupado com você? Primeira coisa, você está preocupado com você, e tem uma vida mais saudável? Você está preocupado com a água que você bebe? Você está preocupado com o solo que produz os alimentos? Você está preocupado com os seus filhos, que você já tem ou que vão mais ser? Você está preocupado com os seus netos? Você vê a sua vida a longo prazo? Você está preocupado com o seu estado, com a sua cidade, com o seu país? Você está preocupado com o planeta como um todo, que é a nossa casa, a nossa morada? Então, gente, a produção orgânica está associada ao respeito às leis naturais. Na verdade, existe uma área da produção orgânica que eu acho extraordinária, que é a agrofloresta, e que as pessoas podem produzir em alta escala. Muita gente não sabe disso, e pode produzir também alimentos vistógenos, bonitos. Então, todo esse mito de que o orgânico é pequenininho, que é assim, nem sempre é assim. Então, em função da forma da produção, do solo, do cuidado, né? Então, a diferença principal do alimento orgânico é o seguinte, você não usa veneno químico. No Brasil foram, só agora, em 2019, 89 produtos químicos, agrotóxicos, muitos deles banidos em diversos países, produtos cancerígenos, produtos que geram deformações cerebrais, uma formação do cérebro de crianças que estão para nascer, problemas na tireoide, problemas no coração, enfim, diabetes, câncer, ligada à obesidade, né? Enfim, então, se você fala de agrotóxico, você também, nós estamos falando de veneno, nós estamos falando de hormônio, também o produto orgânico, ele não usa hormônios artificiais, ele não usa anabolizantes, ou seja, ele não usa nada que não venha da própria natureza. Então, eu me lembro, quando eu era criança, que meu pai tinha fazenda, então, ele levava o esterco do gado, né? seco, ressecado, e ali se fazia. Minha mãe pedia para ele trazer, minha mãe tinha muito, adorava plantas, minha avó também, então, ela adubava tudo com aquilo ali, ou então, com o esterco da galinha. Então, ali é adubo natural, é vida, né? Porque ali, os nutrientes que saem no cocô da vaca, as fibras, saem muitas fibras também, né? Então, tudo aquilo ali, tem muitas bactérias do bem, então, aquilo ali contribui para a saúde e para nutrir as plantas, tá? Então, o orgânico é um estilo de vida onde você não vai envenenar a terra. Envenenar a terra significa envenenar nós mesmos, né? O alimento com agrotóxico, ele é um veneno sistêmico, que mesmo você lavando ele, não tira, tira uma parte que está na superfície, mas ele está entranhado, ele está dentro da fruta, da verdura, né? E aí, você tem risco de inúmeras doenças, então, a pessoa tende a fragilizar o seu sistema imune, aquele alimento, ele tem menos nutrientes, ele tem pouquíssimos fitoquímicos, e aí tem uma diferença estúpida nos fitoquímicos, gente. Os fitoquímicos, é exatamente o que acontece. Quando você bota veneno numa planta, você está protegendo ela, então, ela não precisa trabalhar o seu sistema imune. Já um alimento com orgânico, ele está livre, ele recebe sol, ele recebe vento, ele tem que se virar, ele tem que aprender como a floresta, é a inteligência da floresta, cada um se vira, aprende a se defender. Então, ele produz os fitoquímicos, né? Que são antioxidantes, que dão a cor das plantas, então, o tomate é vermelho, porque tem o licopeno, a cenoura tem aquela cor alaranjada, porque tem o beta-caroteno, enfim, então, você vai ver, daí a importância, né? O Gabriel Kausen, que é um médico americano, que trabalha com alimentação natural, ele fala da dieta do arco-íris. Quanto mais colorido o seu prato, mais fitoquímicos você vai ter. O que são os fitoquímicos? São defensores naturais, antioxidantes, anti-envelhecimento, anti-câncer, então, eles defendem as plantas, e quando nós nos alimentamos com eles, nós nos defendemos também, então, é uma verdadeira benção. Os agrotóxicos, eles não só envenenam a terra, mas eles envenenam a água, então, você vai aí ter problemas na nutrição, em todos os níveis, né? Por outro lado, eu que vou toda semana para a feirinha orgânica, eu tenho convívio com os agricultores. Então, você vai estar fortalecendo uma cadeia, por isso que eu prefiro comprar na feirinha. Eu só vou no supermercado, às vezes, quando eu, por algum motivo, estou viajando, perco a feira, e aí, enfim, alguma eventualidade, mas eu gosto de ir na feirinha orgânica lá, comprar diretamente ao produtor rural, e você está fortalecendo uma rede do bem, né? Ou seja, uma rede de agricultura familiar, onde eles cuidam bem da terra, eles estão cuidando do planeta, eles estão se sustentando, eles estão prosperando, e a gente está contribuindo, assim, para um mundo melhor. Então, tem pessoas que dizem, não, mas o orgânico é caro. Olha, aqui em Recife, não é. Aqui em Recife, já é até mais barato, né? É uma coisa, assim, incrível para esses orgânicos aqui, porque tem uma rede muito grande, né? Há mais de 20 anos, eu acompanho desde a primeira, tem uma ONG chamada aqui, Sabiar, que ela criou a primeira feira orgânica aqui, e eu acompanho, já são, acho que eu acredito, uns 26 anos, pelo menos, que eu acompanho em feiras orgânicas. Então, eu sempre coloquei na minha mente o seguinte, né? Essa palavra caro não existe para mim, né? Existe o benefício que eu vou promover para o meu corpo. Agora eu pergunto para você, você tomando, você comendo verduras e frutas com venenos, com animais, com anabolizantes, com pesticidas, com hormônios, o que vai acontecer? Você daqui a pouco está com problema de tireoide, daqui a pouco você está com câncer, daqui a pouco você está com problema sério, daqui a pouco você está com obesidade, daqui a pouco você está com comprometimento no fígado, nos seus órgãos, nas suas vísceras, e aí eu pergunto, quanto é que você vai gastar de remédio, de médico? E quanto é que você vai gastar com a sua energia, a sua qualidade de vida? Porque a gente não tem como você botar veneno, e no caso do Brasil é uma aberração, é o maior produtor do mundo de agrotóxicos. Eu recomendo que você assista, o documentário que eu já recomendei na TV Saúde Conta anterior, é que o veneno está na mesa, do Silvia Tendler, um grande cineasta que fez uma investigação, já tem alguns anos, e quando ele fez isso aí, em média o brasileiro consome 33 litros de agrotóxicos, de veneno por ano, já deve ter passado dos 40 litros, litros de agrotóxicos, aí você vai entender por que tanto diabetes, por que tanto o autismo, a relação direta com o autismo, então o autismo cresce todo ano, acredita-se que em 2025, você tem duas crianças, uma vai ter autismo, uma coisa absurda, eu quando li isso, então está crescendo a cada ano, porque é muito veneno, a hiperatividade nas crianças, então se você tem criança hiperativa, nos Estados Unidos foi feita uma experiência, em dois meses numa escola, onde tinha muitas crianças hiperativas, e durante dois meses só comeram alimentos orgânicos, tiraram Coca-Cola, tiraram refrigerante, hambúrguer, essas porcarias todas, alimentos processados, e aí em dois meses o comportamento das crianças mudou, então se você tem filho com autismo, com hiperatividade, a primeira coisa é corta refrigerante, corta esses industrializados, e entra com os orgânicos, porque aí você vai ter, deixa eu mostrar aqui, que eu peguei aqui no Google, só para vocês terem uma ideia, olha os fitoquímicos principais, então quando você come a cebola, você vai ter a alicina, a cebola no alho poró, ele atua reduzindo o controle do colesterol, e diminui as infecções do organismo, aí temos mais um aqui, que são as antocianinas, está nos alimentos azuis ou rosto, você pode encontrar também, nas verinjelas, no repolho e na beterraba, então esse fitoquímico, ele age na redução do nível de colesterol no sangue, ajuda na prevenção do câncer, melhora a saúde do coração, beta caroteno, que está exatamente nos alimentos amarelos ou alaranjados, você vai encontrar na cenoura, no laranja, no melão, na abóbora, no mamão, no damasco e por aí vai, então veja bem, ele é responsável por fortalecer o seu sistema imune, diminui os riscos e doenças cardiovasculares, também é rico em vitamina A e essencial para melhorar a saúde dos olhos, prevenindo a degeneração macular, olha só que coisa fantástica, clorofila, você vai encontrar nos alimentos verdes, nos principais vegetais verdes, é uma fonte fantástica de vitamina A e C, e aí fortalece o seu sistema imune, a sua pele também, o olho, enfim, então você vai encontrar na ervilha, no couve, o licopeno que você encontra nos vermelhos, que você vai prevenir-se de doenças cardiovasculares, de câncer de próstata, eu tomo uma grama de licopeno por dia, e eu faço o meu café quântico, um ovo, dois ovos caipira, e bota sempre tomate, o licopeno é importante que o tomate vá ao fogo, viu gente, para você liberar o licopeno, ele retarda o envelhecimento das células, e você vai encontrar na melancia, na goiaba também, além do tomate, a luteína, você vai encontrar também nos alimentos verdes, como a couve, no espinafre, ele é um antioxidante poderoso, que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce das células, fortalecer o sistema imune, e também possui uma ação desintoxicante, e a zeaxantina, nos alimentos verdes bem escuros, ele assim como a luteína e clorofila, ele também é encontrado em frutas verdes, de legumes como o brócolis e a couve, essa substância melhora o sistema circulatório, controla a pressão arterial, e ajuda a eliminar as toxinas do corpo, o que é que acontece? Se você está comendo alimentos com agrotóxicos, você está comendo alimento com menos nutrientes, você está comendo veneno, você está comendo muitas vezes hormônios, você está destruindo a terra, você está comprometendo a água, você está comprometendo a saúde do planeta, a saúde do seu corpo, a saúde do seu filho, a saúde da sua família, enfim, e você está ficando mais fraco, porque você não tem esses fitonitruentes, porque o produto com agrotóxico, ele já tem a defesa do veneno, então a planta não exercita o seu sistema imunológico, então veja porque é uma bênção, é uma cadeia do bem, é uma cadeia do bem, esse movimento agroecológico é algo que eu convido você para participar, para que a gente possa, não só cuidar da nossa saúde, não é à toa que eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamento químico, porque eu tenho pelo menos 26 anos que eu só me alimento de alimentos orgânicos, principalmente quando estou em casa, quando eu viajo é o que eu faço, eu não tenho essa coisa, não é mais caro, não é mais caro, é ficar doente, é viver no médico, é viver nas farmácias, então essa é uma das minhas estratégias para viver com saúde e qualidade de vida, eu convido você a fazer parte disso, divulgue o preço dos orgânicos, em algumas cidades ainda é um pouco mais caro, mas quanto mais gente consumindo, mais o preço vai diminuir, e lembre, mais caro é você viver nas farmácias, viver doente, viver nos hospitais intoxicados, intoxicado e aí cheios de doenças, que infelizmente é o que está acontecendo, nessa vida moderna, onde as pessoas simplesmente não têm tempo para nada, e comem qualquer coisa, e comem veneno, veneno que já foi proibido na maior parte do mundo. Se gostou, deixa aí o seu like com coração, com vibração, com emoção, com gratidão, compartilhe o nosso canal, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, quem sabe na próxima semana será um prazer responder para você. Até a próxima, um grande abraço.